Olá pessoal, aqui é o Rafael Leia, New Struggle Skywars, temos aqui no mapa do Kandy, eu vou tentar ganhar aqui e vencer aqui este Skywars, esta partida e vamos lá começar, aí está, ok, vamos aqui começar. Ok, temos aqui uma espalda diamante, temos aqui bloquinhos, temos aqui comida, ok, ok, temos aqui bem, uma espalda diamante e agora precisava aqui uma outra, um outro maú, outro chest, isso simplesmente está aqui, eu tenho que ter cuidado, não posso ir aqui à beira, porque posso ir, ok, portanto, temos aqui uma escadinha, está de noite, eu não gosto de jogar aqui Skywars de noite, porque, isso, 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 isso mesmo, agora aqui por trás, toma, 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 toma E eu estive aqui o time acertado? Ah, ah! Que bom, é isso! Escuspidinha, este é o que eu gosto Agora sei o que é que precisava mesmo, vem a calhar-me, um arco, vem mesmo a calhar-me. Não está ninguém por trás. Não, não, ok, temos firmes. Ninguém. Bora, 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 bora. Isso, consegue-se, consegue-se, sim senhor. Estava aqui a calcular. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali a luta, 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 olha ali a luta. Ah, já está. Ok, temos aqui arco, boa. Mesmo assim mesmo. Ok, aqui com medo, aqui recuperar minha vida. Este caminho. Ok Vamos lá Até agora ninguém Ok Até agora ninguém, 29 setas Consegui disparar-se ali Aí a man Ok Espera aí Olha aí Calma Calma, mas consegue Não Não Isso 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 mesmo Isso mesmo Já tá Outra kill Ok Isso Só falta kill Só falta kill, tá ali Olha GG Perda de repente tenham gostado aqui deste Sky Wars Agora o outro caiu, não sei porquê Ficou assim à toa, andou assim à toa Pronto, fez isto Então se vocês gostaram, cliquem no gostei desta volta de Sky Wars outra vez Mais uma vitória Portanto se vocês gostaram, cliquem no gostei e disserem os vídeos aos favoritos Então e sigam nas redes sociais para não perder nenhuma atualização Ok, perda de hoje Então muito obrigado por assistirem Fiquem bem e até à próxima Que isso, amigas Ei, tu estás me a pica Não, ai, 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 ai